Música Veia ela para seu contentamento Luxuoso apartamento na avenida São João Onde ela lá de cima contemplava Toda plebe que passava A buscar o ganha-pão Hi-Fi, televisor em seradeira Empregada e geladeira Tudo isso eu dei a ela Telefone, automóvel e sopa-cama Para quem não tinha nada Jamais teve valor Foi embora a tudo abandonando Eu fiquei chorando no vazio alojamento Música Só encontrei um bilhete com Radeus Não quero os carinhos teus Nem o luxuoso apartamento Mas afinal ela tem razão Pois com dinheiro Não se compra o amor Pois agora Ela ame de verdade Na maior felicidade Com seu verdadeiro amor Foi embora a tudo abandonando Eu fiquei chorando no vazio alojamento Música Só encontrei um bilhete com Radeus Não quero os carinhos teus Nem o luxuoso apartamento Mas afinal ela tem razão Música Pois com dinheiro Não se compra o amor Música Talvez agora Ela ame de verdade Na maior felicidade Com seu verdadeiro amor Música 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 Música